Olha aí, que cena inusitada que a TV Lance vai mostrando agora. O atacante da seleção alemã, Thomas Müller, vai participando de uma degustação com jornalistas nos centros de imprensa da seleção alemã em Gdansk. Em uma ação de um dos patrocinadores da seleção alemã, o chefe de cozinha da seleção alemã e Thomas Müller vão participando neste momento de uma degustação, fazendo algum tipo de comida que é servida para a seleção alemã e, claro, vai ser servida também aos jornalistas que se amontoam ali atrás para conseguir a melhor foto, para conseguir a melhor imagem do Thomas Müller participando deste evento. Ele que é um dos craques da seleção alemã na Eurocopa Alemanha, que enfrenta a Grécia pelas quartas de final da Eurocopa em Gdansk. Legenda Adriana Zanotto